É isso aí galera, vamos para mais uma entrevista aqui para o Planeta Azul e vamos conversar com amanhã um jogador do Guarani que vai estar amanhã, amanhã Guarani fazendo 67 anos E aí, tudo bom Rafael? Tranquilo? Tudo bom, mais uma expectativa aqui do jogo de amanhã Estamos aqui na festa junina aqui no Guarani E aí, e aí Rafa, o que você está achando da festa? Está gostoso, tem bastante comida, bastante coisa para fazer E aí, tem um showzinho ali para a gente... Legal, e se preparando para o jogo de amanhã? Com certeza, estou focado no jogo de amanhã Legal, vou fazer uma pergunta para você, você mora onde? Eu moro aqui em Biuna mesmo, no bairro do Matador, aqui no centro mesmo Legal, legal, e o que você acha de Biuna? Ai, Biuna é uma cidade boa, turística e tal, tem bastante coisa Legal, o que você acha da cultura de Biuna? Na verdade, da cultura eu não conheço muito bem Entendi E qual o seu sonho? Meu sonho? Ah, meu sonho é se tornar um grande jogador de futebol É, e você treina tudo? Treino, estou treinando Está treinando onde? Estou treinando por aqui em Biuna mesmo Por aqui mesmo? Já recebi proposta de São Bento Já recebi proposta de vários times para treinar Legal, legal Fala um pouco, e o seu pai? Diz que era mágico do futebol? Ah, meu pai fala muito, né? Mas eu nunca, na verdade, nunca vi ele jogar Porque ele já está bem velho Mas falam muito dele, falam muito dele bastante Legal, legal, e jogou muito pelo que falam É, pelo jeito, né? Legal, e você acha que puxou ele? Não, eu acho que puxei Eu não sou na posição dele, mas eu sou canhoto Jogo mais pelo ataque, assim Eu vou ensinar um segredo para você vencer na vida O segredo é você falar assim Eu vou fazer, eu vou fazer, e eu vou fazer E vou fazer bem feito, né? E bem feito Porque ainda, por mais difícil que seja A conquista só é boa quando existe luta Entendeu? Luta para fazer vitória Né? Você torce para que time, rapaz? Eu sou São Paulino, mas estou meio chateado aí, né? Com o time É, está chateado com o seu time? Por quê? Ah, o time está muito mal Não estou gostando do resultado, não Desquenta a cabeça, o mundo dá a volta Ah, com certeza Eu já vi várias vezes, vários times bons Cair e levantarem, né? Igual Corinthians, né? É, a maior prova é o Corinthians Que se levantou e se estruturou É o melhor time brasileiro agora É, e eu acho que preciso da queda E tomara que São Paulo não caia, é isso? É E imagine o que os corintianos estão pensando agora Verdade Está preocupado já Rafael, valeu, obrigado E amanhã bom jogo para você Obrigada, até amanhã Falou, falou Valeu